Tudo bem? Tome! Porra, né? Porra, né? Tome! Nham, nham! Se vocês acham que é só gato, é? Que tem aqui? Não! Tome! A briga de cinco gatos por um peito acabou. Aqui é a briga de mãe e filha mesmo, hein? A discussão foi feia, hein? Vamos voltar pra cá, hein? Discussão entre mãe e filha. Tome! É uma bundada Já acabou Durou nem dois minutos Preguiça Durou nem dois minutos de briga Já acabou